Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Malu Gaiteira. Hoje o nosso mestre Albino Manique, um dos melhores gaiteiros do Brasil, está completando 80 anos e eu, como muito fã dele, não poderia te deixar uma homenagem para ele. Então, meu feliz aniversário para você, muitos anos de vida e aqui vai algumas músicas em sua homenagem. Malu Gaiteira 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 A CIDADE NO BRASIL